Oi gente, é um prazer ter esse papo com vocês. Temos algumas novidades, sim. Marina já está a todo vapor, trabalhando no DVD infantil Clube da Cristina Mel, que está lindo demais. Em outubro, vem um super lançamento numa casa de festas maravilhosa, que a 93FM vai nos presentear crianças do Brasil, não é? Então, aguardem as novidades. Hoje tive uma reunião com a Andréia Maia, nossa diretora da rádio. Então, estamos sonhando e, é claro, a MK sempre realiza, não é? Outra novidade é que a gente já começou a procurar repertório para o nosso novíssimo CD adulto, pela MK Music. Então, você que é compositor, pode mandar suas canções para a gente poder ouvir. Anota o endereço aí. CristiMel, com temudo, arroba uol.com.br Cristi, como se fosse Cristi sem o O. CristiMel, arroba uol.com.br Tá bom? E esteja em oração aí, para que Deus mande as canções certas do seu povo. Precisa ouvir, tá bom? Um beijo, amo muito vocês e o nosso novo site www.cristinamel.com Tá sendo feito com muito carinho. Aguardem as novidades, tá? Um beijão da Nel. Mua!